O governador eleito, Ronaldo Caiado, e parte da sua equipe se reuniram com o procurador do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Carneiro. O encontro durou quase duas horas e foi a portas fechadas. De acordo com Ronaldo Caiado, a reunião foi para que ele possa entender melhor as dificuldades que vai encontrar assim que assumir o Estado. O governador eleito diz que hoje a situação é grave e que falta transparência em relação às contas públicas. Segundo Caiado, a dívida orçamentária hoje passa dos 3 bilhões e meio de reais. Todo o quadro sendo repassado de um governo para outro, como se nós tivéssemos, como prevê o orçamento hoje, um superávit no orçamento de 900 milhões de reais, enquanto o orçamento de Goiás vai fechar no ano 2018 com um déficit orçamentário de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Caiado fez um balanço dos problemas que o Estado enfrenta. Ele disse que o pagamento da Bolsa Universitária para as faculdades está atrasado há oito meses. Citou também os problemas das OS que administram hospitais do Estado e que estão encerrando os contratos por causa da falta de repasses. Ele também pontuou que o prejuízo com obras paradas em Goiás já é superior a 2 bilhões de reais. Caiado ainda falou que existe uma dívida de mais de 400 milhões de reais com a União. Goiás perdeu o rate e hoje é classificado como letra C. Como tal, não pode ter acesso a nenhum empréstimo em banco oficial. Outro assunto discutido foi a revogação do artigo de um decreto de janeiro deste ano que estabelece que gastos com o pessoal sejam empenhados e liquidados no respectivo mês de competência. Atualmente, embora o pagamento dos servidores possa ser feito até o dia 10, o empenho e a liquidação devem obrigatoriamente ser feitos no mês anterior para garantir que eles de fato recebam salário. Dentro de uma análise da legislação vigente e como tal, não autoriza quem quer que seja a poder amanhã baixar um decreto dizendo que não reconhece aquilo que é o mais previsível. Olha, qual é a despesa que é mais previsível do que pagamento de folha? Durante as eleições, Ronaldo Caiado apoiou o presidente eleito Jair Bolsonaro e disse que nos próximos dias vai se reunir em Brasília para trazer apoio para Goiás. Eu sei também quais são as dificuldades do governo federal. Agora, eu tenho certeza que ele terá total carinho pelo estado de Goiás e que vai nos atender da melhor forma possível.